Para seu Pai, e Vosso Pai, para seu Deus, e Vosso Deus, e que em quarenta dias se cumprirão todas essas verdades. Avisai a todos que sigam para a Aleluia, lá eles o verão. Ouçam, irmãos, irmãos, fomos visitar o túmulo de Jesus e quando chegamos lá, o corpo havia sumido.